Estamos aqui em mais uma receita! Yes, baby! Shakestock foi minha mãe, maravilhosa! Hoje, especial dia das mães, a gente vai fazer uma receita muito gostosa. Inclusive, minha mãe deu ideia da receita, porque a gente gosta muito de pipoca, né mãe? Ai, meu, adoro pipoca! Adoro pipoca! E o que acontece? Pipoca é uma coisa que você tem em casa. Então, mas agora com esse friozinho, né? Que você tem, galera? Que tem areia aqui. Delícia, né? Tem muita pipoca em casa, e a gente tem que fazer uma pipoca diferente, que é a pipoca de bombom! Isso aí! A pipoca, como ela é feita? A pipoca é feita, why? Do mesmo jeito que é feita a pipoca. Como é que é feita a pipoca? História normal, né? História normal. E precisa do quê? Óleo, a pipoca, aqui nós temos açúcar, leite em pó, que é o recheio que você vai fazer. E aqui, chocolate branco. Vocês podem ver que já tá derretido. O chocolate branco são quanta quantidade? Uma barça. Uma barra, você vai derreter a barra, vai ficar assim. E aí, depois que tiver a pronta pipoca, a gente joga lá o chocolate branco e o leite em pó. E agora nós vamos começar. Bora! O negócio é o seguinte, eu coloquei aqui o chocolate branco, pra dar mais uma derretida de fogo. Então, a hora que a gente vai colocar no recheio que vai ficar bem soltinho. Então, vamos lá. Vamos colocar o óleo primeiro. Tô, mãe. Vai, 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 vai. E por último, açúcar! Essa é a melhor parte, né? Ai, eu amo essa parte. Olha. Nossa, essa parte é muito boa. E aqui, colocamos, você viu, a gente não usou muito, a gente colocou só um pouco. E agora a gente vai mexer. Nossa, gente, olha como fica. Mexer aqui. Gostosinho, né? E agora a gente vai trocar. Será que por lá? É, vamos guardar a tampa aqui, né? Pra pipoca não voar, né? Pra voar, pra sair. Pessoal vai ser pipoca pulando aí, tá? Não vai ser legal. Então é isso. A gente vai deixar aqui estourando a pipoca. E a gente volta pra lá. Gente, o negócio tá fumegando. Olha isso, gente. Olha, ó. Praticamente já quase tudo já estourou. Mexer pra não queimar, né? É, tá? 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 É, por causa do açúcar, né, filha? Acho que deu. Deu. Foi. Agora a gente vai andar no recipiente. Tá até estourando em pé o negócio. E aí a gente vai colocar o recheco. E está pronta a nossa pipoca caramelizada, que fala, né? Que é isso. Caramelizada. Bom, está pronta aqui. Agora o nosso chocolate branco já derretido e o leite em pó. Vamos colocar agora primeiro o chocolate branco. Ah! Que delícia! Tá bom, né? Tá barato. Tá barato. Ela bem doçada mesmo. Nossa. Tá. Ela gosta, né, gente? Eu gosto. Vai, mãe, mexe. Gente, você tem noção como isso aqui fica bom, gente? É muito gostoso. Nossa. Olha, porque a barra tá caindo e ela tá pegando, né? Ah, vou lá. Né? Aí, tá. Acho que deu. Agora pode jogar o leite. Leite em pó! Nossa. Bom, vamos dar uma vestidinha aqui. E aí a gente volta pra gente experimentar pra você colocar mesmo. Olha só quem está pronta! A nossa pipoca de bombou! A gente colocou. Olha isso, gente. Sério. Que delícia! É muito bom. A gente colocou bastante leite em pó, tá? Pra ficar bem gostoso mesmo. E agora vamos nos provar. Eu vou provar essa pronta também, tá, mãe? É lógico, né, Fê? Gostou? Vamos lá. Não sei se ela consegue falar uma comenda aqui. Vou colocar uma comenda. Nossa, tá doido. Ó, maravilhosa essa receitinha, né? E a prática, né, filha? Facinho, rapidinho pra fazer, gente. Olha, você tá lá com aquela preguicinha, mas tem mais... Meu, é muito fácil de fazer, muito mesmo. Nossa, quer fazer pro João? Vou colocar um pouco, não sei se eu vou fazer, acho que vai gostar, gente. Inclusive, pra gente finalizar aqui, eu quero dizer que amanhã é dia das mães. E eu quero falar pra vocês o quanto a minha mãe é especial pra mim. O quanto ela faz tudo, assim, ser diferente na minha vida. Ela é um amor de pessoa. Eu acho que eu aprendi a ser tão carinhosa, tão amorosa assim com ela. Isso vem da minha família mesmo. Meus pais sempre foram muito, muito carinhosos. A minha mãe, ela é muito guerreira. Ela é muito pronta pra tudo. Ela sempre me ajuda em tudo. Ela é minha amiga, minha parceira, minha convidente. E feliz dia das mães, meu amor. Eu te amo muito. Você sabe que eu sempre vou fazer de tudo por você pra sempre, filha. E é isso, gente. Feliz dia das mães também pra todas as mães que acompanham aqui. Ou a mamãe de vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.